Vamos ao vivo agora com Israel Espíndola. Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente conversar ao vivo com o prefeito, hoje é dia da gente falar de obras, de investimentos. Israel Espíndola, você está em qual bairro da cidade? Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Ana. Estou aqui na rua João Mendes, no Jardim Dourados, bem próximo, inclusive, da rua Ângelo Melão, que é a rua que dá de acesso ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, porque hoje aqui chega o final da conclusão da pavimentação asfáltica para este bairro. Bom, sobre este assunto é claro, quinta-feira é dia de prestar contas, prefeito Ângelo Guerreiro. Prefeito, enfim, mais uma obra entregue aqui para o pessoal do Jardim Dourados. Bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os nossos telespectadores, todos os nossos internautas, desejar uma excelente quinta-feira recheada de muitas bênçãos para todos nós. Realmente, Israel e Ana, estamos hoje prestando conta no bairro Jardim Dourados, entre o bairro Jardim dos Paineiras, que anteriormente era a nomenclatura, né? E hoje se transformou todo ele aqui em Jardim Dourados. Estamos aqui no final da obra, Ana, da parte da pavimentação e hoje a equipe está finalizando aqui a parte das bocas de lobo, das drenagens e o bairro Jardim Dourados, ele foi contemplado em várias etapas e chegando aí a 100% na pavimentação e drenagem. Agora, prefeito, essa obra aqui é de orçamento só da prefeitura ou tem a participação também do governo? Olha, o Jardim Dourado, ele foi composto com diversas emendas parlamentares. Desde o senador Moca, deputados federais, são três, salvo me engano, Mandetta. E aonde nós estamos aqui, que são quatro quarteirões, três quarteirões e meio, também um convênio com o Estado. Agora, as demais outras partes foi tudo com recurso próprio do município, né? Tendo em vista que o bairro Jardim Dourado e Jardim das Paineiras, ele tinha aí sua parte de grandes alagamentos também, viu, Ana? E a todos os ouvintes. Agora, prefeito, já estamos aí há alguns meses, todas as quintas-feiras de manhã, prestando aí contas aí com a população. Com certeza, lá no WhatsApp do estúdio, um milhão de perguntas. Em meu bairro, em meu bairro. Vamos lá. Próximo passo, Jardim Dourados concluído. Qual que já são agora novas frentes de trabalho? Olha, na verdade, é até importante nós aqui, essa região onde nós estamos, no Jardim Dourados, nós temos a continuidade, o Ana, da rua Ângelo Melão, a antiga Antônio Estevão Leal. Ela, Ângelo Melão, até na Avenida Filinto Milha. Então, até o Instituto Federal, nós pavimentamos, aonde os alunos tinham sérias dificuldades. Nós já estamos com o projeto pronto também, a continuação da Ângelo Melão, para interligar ela na Urias Ribeiro. Já estamos com esse projeto pronto. Claramente que ali temos um problema sério também, que é a parte da drenagem, para poder nós interligarmos no bairro Alto da Boa Vista. Quando nós estamos falando nessa região, naturalmente muitos ouvintes estão se perguntando. A antiga boiadeira, que interliga o bairro Montanini também. Então, ali nós temos que fazermos uma passagem de drenagem. Temos que respeitar, tem chácaras, para poder interligar essa drenagem, ou na primeira ou na segunda lagoa. Então, requer também desapropriação de áreas, para poder passar toda essa parte da drenagem. Então, eu já deixando esclarecido aos ouvintes dessa região também. E daqui dessa sequência, para cima, nós temos um novo aeroporto, onde nós tivemos recentemente. Daqui aproximadamente, eu creio eu, que mais 20 dias, conforme o tempo, o novo aeroporto está concluído também. E já em breve, nós estaremos também aí, com certeza ainda esse ano, dando ordem de serviço de 5 milhões e 800 no bairro Paranapungá. Drenagem e pavimentação. Semana que vem, Ana e todos os ouvintes, principalmente vocês aí, moradores do Jardim Glória, 18 quarteirões, a nossa equipe de infraestrutura, a equipe própria nossa, já vai se iniciar a terraplanagem, para poder, já em breve, também estar pavimentando toda a região do Jardim Glória. Então, e temos diversos outros projetos, estamos já finalizando também todas as documentações moradores aí do bairro São João. Temos 1 milhão e 640 mil também já licitado, já é empresa vencedora. Em breve, estarei assinando a ordem de serviço também, ali na região do bairro São João. Também já temos outra licitação concluída, que é o bairro Vila Zucão, drenagem e pavimentação. Em breve também, essa daí está em análise ainda, estaremos assinando ainda, para ver se esse ano nós entregamos toda essa região, aonde, exceto o Paranapungá, que é uma obra maior, mas essas outras duas obras, que é de menor porte, três obras aliás, nós queremos entregar ainda esse ano. Tá certo, prefeito. Agora vamos aos estúdios. Com certeza, a Ana também tem alguma pergunta. Ana? Exatamente. Zé, eu quero agradecer ao prefeito. Bom dia, né, prefeito, por estar aqui conosco mais uma quinta-feira. Antes de eu fazer algumas perguntinhas aqui dos nossos ouvintes, prefeito, eu gostaria de saber se essa região do Jardim Dourados, que alagava bastante, inclusive, aí nas mediações da Filinto Mirer, com essas obras, esse problema será resolvido, por exemplo, nas chuvas deste ano agora, essa região não vai ter mais esse problema ou ainda vai continuar? Olha, Ana e a todos os ouvintes, o alagamento, ele requer, sim, claro que a parte da drenagem. E a nossa parte da drenagem, nós temos feito, nós temos cumprido o nosso papel, né, e feito com muita responsabilidade. Claro que nós temos observado em grandes capitais, em grandes cidades, conforme o volume da chuva, né, algumas bocas de lobo, algumas galerias não suportam. Mas aqui está resolvido, não resta dúvida. Claro que sempre 100% não atende, né? Mas digamos aí que aonde nós estamos, o bairro Jardim Dourados, eu acredito, eu posso afirmar com todas as letras, principalmente na Avenida Filinto Miller, está sanado aquele problema, tá? Eu acredito que 90% nós atingimos a nossa meta. Mas você fez uma pergunta muito importante, Ana. Nós estamos iniciando uma campanha, até mesmo em relação ao meio ambiente, e pedindo, transmitindo isso à família Três Lagoense, que venha colaborar, que venha contribuir com o município, com o poder público, que não cabe somente ao poder público. Se cada um de nós fazermos a nossa parte, com certeza, nós teremos uma cidade cada dia melhor. As pessoas jogam sacola plástica, garrafa pet, garrafinha descartável de vidro, latinha, lata até que não, as pessoas não dão tempo nem jogar, que já tem outro catando, que é dinheiro. E eu tenho observado, o Ana e a todos os homens, eu tenho observado que eu ando pela manhã, rodo em diversos bairros, pessoas varrendo a sua calçada e usando a boca de lobo como se fosse um cesto de lixo. Isso é inadmissível. Nós estamos com algumas drenagens, toda entupida, por conta do quê? Por conta desse ato que estão praticando. Então, eu peço encarecidamente a todos que vamos fazer a nossa parte, porque senão daqui a algum tempo nós teremos as nossas drenagens, as nossas bocas de lobo, na sua totalidade toda entupida. Então, quer dizer o quê? Que não se resolve fazer drenagem. E as sacolas e as garrafas pet, elas param na grade da boca de lobo. Na época da chuva, a água não absorve naquele local por conta da grande sujeira. Nós agora, o município, eu venho há dois anos, nós viemos fazendo um levantamento, fizemos uma aquisição de um caminhão, que ele é um sugador, ele é um caminhão com vassourão e para poder desabstruir essas folhas, sujeira de boca de lobo. Então, nós já iniciamos na data de ontem algum trabalho nesse sentido e eu pude acompanhar, você precisa ter uma ideia como se encontram as bocas de lobo. Então, eu peço à família Três Lagoenses, que são uma família educada, coerente, que possa ter essa compreensão, essa sujeira toda. Quando elas descem na drenagem, elas vão diretamente afetar uma das lagoas, elas estão afetando nossos piscinões. Então, eu tenho certeza que, com a campanha forte e maciça, nós teremos uma cidade mais limpa e mais de qualidade. Tá certo, prefeito. Ana? Prefeito, até em respeito aos nossos ouvintes aqui, teve uma ouvinte que inclusive mandou uma pergunta para a gente às 6 horas da manhã, porque ela já sabe que todas as quintas o prefeito está aqui participando, até em respeito a essas pessoas. Ela diz o seguinte, é Helene Neuri. Bom dia, Ana, por favor, vê se o prefeito fala sobre a rua Domingos Rímulo, né? Quando vai asfaltar, se tem um projeto para ela no Vila Nova 2. A Helene mandou esse recadinho de madrugada para a gente ainda, para perguntar para o prefeito. Então, em respeito a Helena, a gente sabe que o prefeito está em outra região da cidade, mas se puder responder, um outro recadinho que a gente recebeu aqui também, é dos moradores do Jardim das Acácias, né? E também do Mirassol. Bom dia, Ana, por favor, pergunta ao prefeito do Jardim Mirassol. Ele disse que está de parabéns, ela disse que o prefeito está de parabéns, e desde já agradece. A Nisse está perguntando aí do Jardim Mirassol. A gente também está recebendo muitos recadinhos aqui do Jardim das Acácias. Ana, bom dia, escute seu programa todos os dias, amos. Por favor, pergunta para o prefeito quando vai asfaltar o novo Ipanema. É a Rosânia que está perguntando. Aqui pelo Facebook também a gente recebeu do Jardim das Acácias. É a Rosina Ferreirana. Pergunta para o prefeito quando vai asfaltar o Jardim Oiti e o Jardim das Acácias. Vila Aro também, o pessoal perguntando. Enfim, prefeito, o que o senhor pode falar para essas pessoas? Olha, Ana, bom, Vila Aro, todos já são, nós vem maciçamente falando da Vila Aro, né, Ana? Então, ali primeiramente, agora é a parte da macro-drenagem e drenagem. Domingos Imoli, Vila Nova. Nós temos o problema que todos já são sabedouros disso. Estamos trabalhando, não estamos de braço cruzado. Nós temos que começar de uma boa parte, diga-se de passagem, 50% ou 60% da parte da drenagem da Jardim Mercante. Nós precisamos canalizar ali entre o Primaveril, que ela falou, é isso, né, e a Vila Nova, onde desce aquele córrego de água que é expurgado pelo piscinão do Paranapungá, tá? Isso daí eu tenho um raio-x na minha mente, eu posso dizer com muita propriedade, então você pode ter uma, pode fazer uma avaliação. As pessoas não falam da parte da drenagem, a princípio. Ela está sempre se referindo à pavimentação. Então, eu estou me referindo primeiramente à parte da drenagem. É, por conta do que? Nós, quando nós falamos em toda essa região, Ana, e a todos os ouvintes, nós já temos que olhar as famílias lá do JK. Cada quarteirão que eu pavimento, eu estou afetando ainda mais os moradores do JK sem sequer eu fazer a macro-drenagem, que é uma drenagem complexa lá no, na Jari Mercante. De certo, as pessoas estão perguntando, mas por que não faz? Não, por que não faz? Porque é um projeto emblemático, nós vamos fazer de alto custo e a galeria que atravessa a capitão Olinto Mancini, ela não consegue comportar o volume de água de toda essa região. Nós temos que fazer essa macro-drenagem com diversas bacias de contenções em cada quarteirão da Jari Mercante. Nós estávamos aguardando o financiamento do Banco CAF, mas como essa complexidade da economia, esse problema hoje que podemos dizer até politicamente do país que acaba tendo entrave em toda a liberação desses recursos que é por via tesouro, nós vamos ontem mesmo, conversei com o secretário, nós vamos, Ana, iniciar essa obra conforme for esse ano uma parte dela ou 40% ou 50% por conta do município, porque a Vila Nova 2 nós já temos projeto, Jardim Alvorada aí nós temos o projeto e já estamos com o recurso 5 milhões e 300 do governo do estado, 5 milhões e 300 do município, mas, o que? Se nós não fazermos começarmos essa drenagem nós vamos ainda mais afetar o bairro JK. Oiti, já tenho por diversas vezes dentre linhas na minha entrevista, oitinho a bacia que também é comprometedor a bacia de contenção que é o piscinão do Paranapungá, ele não suporta mais, nós dependemos também da Jari Mercante, pois bem, eu autorizei o secretário a ver uma área próximo ali da região da Cássia, do Santa Júlia, para nós construirmos uma outra bacia, um outro piscinão para nós drenarmos o oiti e a Cássia, já estamos elaborando o projeto do oiti e a Cássia também, mas primeiramente nós vamos fazer a parte da drenagem, eu não vou ser irresponsável como outros com todo o respeito fizeram em Três Lagoas, pavimentação e pavimentação sem asfalto e olha hoje o problema sério que nós estamos enfrentando e quem está tentando da melhor forma possível resolver a nossa administração, o Guerreiro e toda a nossa equipe porque senão cada momento nós estaremos comprometendo ainda mais os nossos bairros. Tá certo. Ana? Só para a gente finalizar, Israel, o Samuel Henrique ele diz, bom dia Ana, pergunta para o prefeito se ele viu o problema do condomínio Ecoville 2 naquela região muita poeira, tem previsão de asfalto para aquela região prefeito? Tem previsão de asfalto para aquela região prefeito? Olha Ana, até no início da nossa entrevista eu citei que a antiga boiadeira que interliga o bairro Montanini, né? Para você ter uma ideia, eu falei a Urias Ribeiro com a Ângelo Melão e a antiga boiadeira que interliga o Montanini. então eu volto a dizer nós temos uma parte de drenagem que nós precisamos fazer de desapropriação a parte do sitiante para nós podermos passar nessa área e o Ecoville 2 se for internamente não é por conta nossa todo condomínio é de responsabilidade da gestão do condomínio né? Agora se for a rua paralela eu até já estou tendo essa visão que é a rua paralela que é que interliga o Montanini viu Ana? Tá certo prefeito Ana? Tá certo prefeito a gente quer agradecer a gente sabe que todo mundo que não tem o asfalto em frente a sua casa quer o asfalto principalmente nesta época do ano que é uma época de muita poeira e quem não tem o asfalto sofre bastante então a gente quer agradecer viu prefeito pela sua participação todas as quintas feiras aqui tirando dúvidas né? informando a população isso é importante porque os moradores já vão sabendo se o seu bairro vai ter ou não asfalto obrigada viu? Obrigado prefeito eu que agradeço a todos ouvintes e a vocês por mais uma vez nos dando essa oportunidade para estarmos transmitindo a toda a família Três Lagoense o que a Prefeitura Municipal está realizando sei que nós estamos trabalhando a população de Três Lagoas das melhores intenções possíveis Tá certo muito obrigado prefeito Ana volto com você nos estúdios vamos lá vamos lá